Fala galera, eu sou o Vitor e eu vou estar tendo umas férias de 3 dias no canal aqui Eu devo voltar na quinta Mas se tiver vídeo é porque eu marquei eles pra postar, tá? Do PS4 ou Deschedule, tá? É que eu fiz alguma coisa e eu tenho que consertar, sabe? Aí eu não vou poder usar celular nisso Então, mensagem rápida Desculpa, tchau